Bem-vindo a mais uma aula e agora eu quero falar com você sobre o poder do agradecimento. Eu acho isso um ponto muito interessante porque eu mesmo já me deparei em várias situações que eu reclamava muito pelo que eu não tinha ou por aquilo que eu queria mas não estava conseguindo obter e deixava de agradecer por aquilo tudo que eu queria e consegui. Ou seja, deixava de agradecer pelas coisas que eu já tinha. Então, não sei se isso acontece com você ou se vai acontecer. Eu peço para você só prestar bastante atenção se esse momento chegar. Onde você se vê murmurando, reclamando daquilo que você não tem e esquecendo de te agradecer pelas coisas que você tem. Claro, a gente não pode se conformar com a mesmice. Se você está nesse nível e quer subir, vamos subir. Não vamos ficar só nesse nível. O que eu quero dizer é não reclamar. Poxa, podia estar em tal nível, não sei o que. Ou podia ter feito tal coisa e não aconteceu. Ah, mas fulano, não sei o que. Ah, mas eu não consegui tal coisa. Vamos com calma, vamos com calma. Agradeça por tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você sonhou e que hoje é realidade na sua vida. Vamos parar de reclamar, vamos parar de resmungar por aquilo que a gente não tem e passar a agradecer mais por aquilo que a gente tem. Agradecer mais a Deus pelo fôlego de vida, por a gente ter acordado mais um dia. Agradecer nossos pais que lutaram tanto por nós. Agradecer por nossos filhos, caso você tiver filhos, pela vida deles. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos. Poxa, obrigado por você ser meu amigo. Obrigado por você me aguentar. Obrigado por você me aturar. Obrigado por você fazer parte da minha vida e não desistir de mim. Vamos tentar fazer isso. Eu tenho como tarefa para você, tem alguma pessoa que você gostaria de agradecer por tudo que ela fez? Talvez Deus, talvez você fazer uma oração e agradecer a Deus. Talvez a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, ou o seu filho, enfim. Tem alguém que você gostaria de agradecer? Ou mais pessoas, enfim. Quem que veio à tua mente? Se tem, pausa o vídeo, tarefinha essa. Liga para essa pessoa, vá até casa dessa pessoa, dê um abraço, dê um beijo. Aproveita enquanto essa pessoa está com você e agradeça. Agradeça por tudo que ela fez. Então, é isso. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.